Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma Desconsplicando. Isso mesmo, esse projeto onde eu ajudo a desconsplicar a vida dos fotógrafos. Seja na parte técnica da fotografia, na parte do marketing, nos pilares, na edição, no que você aí, fotógrafo ou aspirante de fotógrafo, ou fotógrafo num nível muito foda, precisa aí pra dar o próximo passo. Porque a gente sabe que chega num momento que a gente sozinho bate no teto. Ou seja, a gente chega lá e não consegue mais dar o próximo passo. É a hora que a gente precisa de ajuda de alguém e eu me coloco à disposição aqui pra te ajudar. Beleza? Como funciona? Você precisa aparecer no meu Instagram quando eu tô fazendo uma Desconsplicando, clicar em participar, participa, eu te aceito e a gente conversa ao vivo. Beleza? Se você já gosta desse quadro, eu não sei como é o nome disso aqui, mas se você já gosta da Desconsplicando, já deixa teu like pra gente começar bem e dê um comentário também. Agora, se você ainda não conhece e é novo por aqui, segura a onda, participa dessa parada. Eu tenho certeza que a dúvida dos outros fotógrafos também possa ser uma dúvida sua. E assim a gente pode aprender com o erro dos outros. E isso é muito massa. Beleza? Então vamos pra primeira pergunta. E aí, Teixeira? Olá. Como é que você tá, irmão? Tô ótimo. E tu, meu velho? Graças a Deus, bem. E aí, meu velho? Tem uma pergunta pra mim agora? Como é que tá as coisas aí? Faz tempo que a gente não se fala. Graças a Deus, eu tô passando pela aquela fase, né, que a gente tinha conversado com o que eu fiz perseguindo, né? Fiz até o poder da autoria. Foi algo que deu volante no meu trabalho de vídeo, né? Aquela questão de se importar realmente com o que você tá fotografando, sabe? E hoje, mês de outubro, novembro, dezembro, aquele vídeo que tá bem curtido, né? E eu tô passando por uma situação um pouco complicada, mas ao mesmo tempo boa. As pessoas estão me procurando e o que tá acontecendo aqui que a gente falou, que olha, ser o contato desejado da minha reunião. Tá acontecendo isso hoje comigo? É muito massa. Que massa. Muito massa mesmo, eu te agradeço demais, porque foi graças ao teu grupo que muita coisa mudou na minha vida, não só na minha vida profissional, mas eu como pessoa. Só que assim, as pessoas estão vindo, mas os valores que a gente tem agregado ao nosso trabalho não, não só na minha vida profissional, não só na minha vida profissional, não só na minha vida profissional. E aí, aquela questão, poxa vida, eu vou diminuir um pouquinho, né? Pra fechar de casa, e no orçamento que a gente faça, dois fechas, né? Ficaria aí. O que eu faço? Massa, massa. Que bom, que problema bom, né? É um problema, óbvio que é um problema, né? Essa taxa de conversão, digamos assim, de quem solicita pra quem fecha é baixa, mas tu tem uma grande sorte, né? Que não existe sorte, mas um bom ponto positivo que você tem gente chegando até o teu trabalho, então isso é massa, tá? Vamos lá. Primeira coisa, como é que você faz o orçamento com essas pessoas? É, elas entram em contato comigo, né? Que, assim, eu não tenho valores, eu não tenho portfólio de valores. Eu optei por não ter portfólio de valores, porque eu acredito que o que eu faço vai limitar bem de dinheiro, né? Eu vou com uma gestante de água mesma e ela quer me contratar e conversei com ela, descobri, né? Eu descobri o primeiro filho dela, é o Brian, e ela quer algo bem legal, né? Eu peço uma pessoa que sente o que elas querem e depois de entender o que elas querem, eu falo pra mim. Tá, beleza. Presencialmente ou online? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Online, a taxa sempre vai cair. A minha taxa presencial de conversão era 99,9%. Era muito raro alguém... 99,9% não existe, né? Sei lá, era 90 e alguma coisa. Porque a cada 10, 1 talvez, então 90, sei lá, 1 talvez não fechasse. Mas quase todo mundo fechava quando vinham presencialmente aqui. Desde 2015 eu comecei a atender online. E desde que eu comecei a atender online, inclusive eu falei, fiz um áudio bem longo sobre isso no Telegram, por que que eu comecei a atender online em 2015. Muito massa. Se alguém ainda não tá no grupo do Telegram, entra lá, porque eu fiz um áudio muito massa essa semana falando sobre isso. Sobre um aprendizado que eu tive lá em 2015, começo de 2015, e que metade de 2015 mudou o meu negócio. Então o que acontece? Vamos lá. No online a taxa cai de conversão, porque tu não tem a mesma atenção das pessoas que tu tem presencialmente. Como assim, Robson? O simples fato de que a pessoa tem que entrar, sair da casa dela, pegar um carro ou um ônibus, não importa, ir até você estacionar, entrar no seu estúdio, estar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, só isso faz com que essa pessoa dê muito mais atenção pra você. Por quê? Ela saiu, ela deslocou, ela perdeu tempo, então ela quer ter certeza que isso vale ou que não vale. Então assim, a taxa de atenção que a pessoa tem pra contigo fotógrafo é muito maior. E quanto mais as pessoas têm atenção no que a gente tá falando, melhor a gente consegue convencer elas. Melhor a gente consegue ser persuasivo, melhor a gente consegue explicar as coisas pra elas. Então o que acontece? Online sempre a taxa vai cair, então não te assusta, tá? Não quer dizer que tu vai aceitar essa taxa baixa que tu tá dizendo, mas cai, tá? Então cai, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tentaria, Teixeira, eu não sei como é que tá a tua agenda, mas eu sei que assim, não é a agenda mais louca do mundo, tá boa, eu acho, mas não é louca do mundo, eu tentaria atender o máximo de pessoas presencialmente, tá? Tentaria atender o máximo de pessoas presencialmente. Ah, mas tem aquele que não dá. Beleza, aí você atende online. Mas o atendimento presencial, do atendimento online, ele precisa ser diferente. O presencial pode ser mais lento, ele pode ser mais tranquilo, pode servir um café, pode trocar uma ideia, nós tomamos um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. O online não, o online tem que ser mais direto ao ponto, papum, sabe? Você tem que simplesmente entrar e mostrar exatamente o que essa pessoa quer ver, então tem que ser mais direto. Então são coisas diferentes, toma cuidado. Segunda dica, não atende as pessoas iguais no online e no presencial, até porque são pessoas diferentes. Normalmente quem faz uma reunião online, desculpa, quem faz uma reunião presencial, não é o mesmo cara, o mesmo perfil, o mesmo estilo que faz a reunião online. Por exemplo, você tem ideia, eu fechei um casamento muito a fuder pra um outro estado aqui, já faz uns 4, 5 meses atrás. Tipo assim, os caras contrataram, eu não vou falar pra não expor, né? Então assim, os caras contrataram o melhor do melhor do melhor do melhor do melhor do melhor. Tipo assim, o meu pacote top, fazia muito tempo que eu não vendia um pacote tão foda quanto eu vendi. Os caras moram em outro estado, eles andaram 7 horas de carro pra vir até aqui fazer o orçamento. E eu me coloquei à disposição pra fazer online. E eles não queriam, eles não queriam, eles queriam fazer presencial. Olha que louco! Então assim, e eu vendi pra eles pra caramba, depois... É muito louco a história, mas enfim, eles vão liberar o aviãozinho da família... Enfim, enfim, não cabe a isso, mas foda. Esses caras não são perfil de ser atendido online, tu entende? Então assim, eu tentei pra eles, pô, vamos fazer online. Não, a gente quer presencial porque a gente quer ver, a gente quer sentir, e beleza. A maioria dos meus clientes aceita fazer online e eu faço online, e tá tudo certo. Então eu só quero que tu entenda que pessoas do presencial são diferentes das pessoas dos online. Diferente no sentido de... São estilos diferentes, formas de comunicar diferente, linguagem diferente. E a gente, como fotógrafos, precisamos nos adaptar a essas pessoas. Ou seja, nos adaptar à forma que ela fala. Não é adaptar o nosso trabalho. Não é fazer o que eles querem que a gente faça. Não é simplesmente se entregar pra eles. Mas é nos adaptar. Assim como eu falo com uma senhorinha do interior de Carcafé que fala alemão, é diferente quando eu falo com um doutor, quando eu falo com... Sabe? A minha forma, as minhas expressões são diferentes, né? Então assim, é diferente quando eu falo com um amigo meu. É diferente quando eu falo... Então assim, a gente tem que se adaptar a isso, tá? Então essa é outra dica, tá? Mas tem uma... Desculpa, pode falar. Pode falar. Cara, eu acho que é válido. Eu conheço fotógrafos que fazem isso e dá certo, tá? Eu nunca fui. Eu nunca fiz. Porque eu sempre tive muito mais procura do que eu podia cumprir. Então eu nunca precisei ir atrás. E não quer dizer que isso é certo ou que é errado, pelo amor de Deus. São formas diferentes de se fazer. E o que importa não é a forma. O que importa é o resultado. Então o que acontece? Eu acho que pode funcionar sim. Mas de novo, a atenção da pessoa é diferente. Olha só, Teixeira. Pega essa. Por exemplo, você falou assim... Ah, eu tô corrido, eu tô sem tempo. Ou seja, essa pessoa tá sem tempo de te ouvir. Ela acabou de dizer pra ti que ela tá sem tempo de te ouvir. Por isso que ela quer te ouvir na internet. Porque vai ser mais rápido. Tu entende? Por isso que a taxa de conversão cai. Porque ela não tá com a mesma atenção em ti. Então só querendo te provar isso. E isso é natural. Não tem... Não. Tu vai ter que mudar a forma de falar com eles. Porque tu não vai conseguir essa mesma atenção. Tu não vai conseguir a atenção. Então, uma forma. Tentar trazer eles pra aí. Não deu. Tentar ir lá. Beleza. Não deu. Vai online. E no online você tem que conversar diferente. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. A minha reunião presencial leva uma média de uma hora e meia. A minha reunião online leva uma média de 40 minutos. Você tá entendendo? E eu apresento a mesma coisa. Eu apresento a mesma coisa. Às vezes dá menos de 40 minutos. Às vezes dá meia hora. Por quê? Porque eu me adapto à situação. Tu entende? Então, por exemplo, o casamento que eu fiz sábado agora... Olha que louco. O casamento que eu vou fazer sábado agora... É um casal que eu nunca vi presencialmente. Eu fiz duas reuniões online. A do orçamento. E essa semana eu fiz uma reunião de checklist. Tô indo fotografar amanhã em Bento Gonçalves. É um destination wedding. A galera de São Paulo vai vir aqui do Rio Grande do Sul casar. O ensaio que eu fotografei quarta-feira, eu conheci eles presencialmente no ensaio. Porque eu tinha falado só com a noiva online no orçamento. Então, não quer dizer que o online não fecha. Pelo amor de Deus. Hoje, a maioria dos meus clientes, eles vêm do online. Ou seja, eu falei com eles a primeira vez de forma online, como nós estamos conversando aqui. Só que, o que eu tô tentando te dizer é que vai ter que mudar um pouco o pronunciamento de venda. E agora eu vou te dizer mais uma coisa. Outra coisa. Porque eu escutar eles pra depois oferecer, eu não acho que é tão legal assim. Por quê? Porque eu não sou um camaleão. Eu não consigo mudar o meu trabalho e fazer o que eles querem. Não é a minha proposta. A minha proposta é ter autoria. Eu, Robson, não consigo adaptar a minha fotografia com o que eles querem. Sabe? Porque eu tenho autoria. E justamente as pessoas que vieram até mim, vieram por eu ter autoria. O que é isso? Vieram por eu ter um estilo, uma linguagem que eles gostam. Então essas pessoas chegaram até mim porque eles já gostam do meu trabalho. Então eu não tenho que pedir o que eles querem. Eu tenho que ouvir eles. Obviamente que eu tenho que ouvir. Por quê? Onde é o casamento? Como é o casamento? Como é o estilo do casamento? Enfim, entender a logística, a energia do casamento, o estilo do casamento. E aí, em cima disso, os meus exemplos da minha fotografia ser adaptados em cima do casamento dele. Por exemplo, se é um casamento em igreja, se é um casamento externo, se é de dia, se é de noite. Eu consegui dar os meus exemplos em cima do casamento deles. Mas o que acontece? Online, tu nunca vai conseguir ficar perguntando muito pra eles e eles ficarem falando pra ti, não. Pelo menos eu noto isso. Então o que acontece? Eu que me apresento falando um pouco do meu trabalho mesmo, sabe? Eu pergunto, e aí? Por que vocês chegaram até a gente? Como é que vocês chegaram até mim? E aí eu tô perguntando sobre fotografia. E aí eles me falam, não, porque é o seguinte, a gente gostou do teu trabalho, ou porque a gente tem uma indicação e tal. Não, porque eu adoro os momentos decisivos. Ela não fala momentos decisivos, mas eu gosto dos momentos espontâneos que você fotografa, as coisas, as pessoas não olham pra câmera, é muito massa, parece que é de verdade. Enfim, cada um começa a falar as coisas ali. Quando eles estão falando ali, eu tô guardando todas as palavras que eles estão falando, que eles gostam do meu trabalho, e é essas palavras que eu mais vou falar também, que eu mais vou repetir também, se, obviamente, o que eles estão falando é aquilo que eu faço. Você entende? Que normalmente é. Então, olha que massa. Então assim, eu vou me adaptando. Depois eu pergunto, tá aí, deixa eu entender um pouco mais o casamento de vocês. Aonde vai ser? Ah, não, vai ser em tal lugar. Tá, mas é de dia ou de noite? Ah, mas é externo ou interno? E aí eu vou me preocupar com o casamento deles. E aí eu vou entender, caralho, que demais, é bem do estilo que eu curto. Obviamente que eu não vou mentir. Eu sempre vou ser muito, muito, muito sincero. Mas vou trocar uma ideia com os caras. E aí sim eu vou dizer, cara, então, o meu trampo é justamente baseado nisso. A minha ideia é justamente baseada em contar histórias. Mas o que é contar histórias, né, Robson? Aí eu vou explicar pra eles o que é contar histórias. Você tá entendendo? Mas de forma rápida. Três, quatro minutos. O que é contar histórias? E aí eles vão dizer, nossa, é justamente isso que a gente quer. Eu falei, beleza, massa, que bom. Então nós estamos alinhados. Não é bom só pra eles, é bom pra mim. Eu mostro pra eles que eles estarem alinhados comigo é bom pra mim também. Porque se eles não estiverem alinhados com a minha proposta de trabalho, não vai ser nem bom pra eles, nem bom pra mim. Então tá entendendo? Então assim, toma cuidado não só pra perguntar, porque eu já fui atendido assim. Eu já fui em estabelecimentos onde as pessoas começaram a me perguntar um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando assim, mas peraí. Não era o contrário? Não era eu como cliente que deveria pedir pro profissional as coisas, pra ver se ele realmente é bom? Parece que o julgamento tá sendo o contrário. Parece que o cara tá me cobrando, tá perguntando pra ver se eu sirvo pra ser cliente dele. Então assim, eu perguntaria pequenas coisas que ele dê as respostas, mas não necessariamente sobre ele, mas sobre o que ele curte de fotografia, pra entender se você é o fotógrafo ideal pra ele, e também como é o evento dele, o ensaio ou o casamento. Então assim, fica ligado nisso, porque parece detalhinho. E eu vou te dizer, Teixeira, é detalhinho. É detalhinho. Só que é no detalhinho que tu vai te diferenciar do outro. Tu entende? Às vezes, é muito louco, tá? Porque às vezes eu fico conversando com os noivos, depois do orçamento, tá? Tipo assim, vou dar mais um exemplo. Eu fui fotografar quarta-feira um casal. Tô fotografando lá, daí daqui a pouco eu olhei pra ela e disse assim, Escuta, tu tava em Campinas quando tu fez a reunião comigo, né? E ela, caralho, sim, sim, não sei o quê. Eu lembrei. Falei, caramba, sabe o quê? Eu lembrei que eu falei que tu parecia uma noiva que eu já tinha fotografado, lembra? Daí ela falou, lembro. Sabe por que que eu lembro? Porque eu tava te fotografando agora e eu lembrei de novo que tu lembra uma pessoa que eu já fotografei. Olha que louco. Então eu vou te dizer assim, ó. Tu realmente é muito parecido com aquela noiva. Porque eu me lembrei duas vezes já, eu falei pra ela. Cara, tu tem ideia? Da conexão que eu acabei de ir ali. Eu falei com ela um ano atrás. Uma reunião de 40 minutos no Skype. Tu entende? E eu lembro. E eu lembrei. Por quê? Porque eu tava presente na reunião. Eu tava presente no sentido de eu tava me importando com ela. Tu entende? Eu tava me importando com o casamento dela. E isso eles notam. E eles notam quando a pergunta que a gente faz é genérica. É a pergunta que existe uma fórmula aí que eles dizem pra te fazer isso, isso, isso e isso. E todo mundo faz isso, isso e isso. E quando ele vai no teu concorrente, o teu concorrente fala isso, isso e isso de novo. E aí ela começa a entender que... Ah, peraí. Mas tem alguém treinando esses fotógrafos? Porque tá todo mundo falando a mesma coisa pra mim? Tu tá entendendo o que eu tô tentando te dizer? Então assim, existe uma fórmula que dá certo? Claro que existe. Existe um jeito que dá mais certo que o outro? Claro que existe. Mas toma cuidado pra não perder a essência. Pra não perder a estar presente e se importar com as pessoas. As pessoas notam isso. Tu entende? Então assim, eu sou muito eu na hora do orçamento. E isso quer dizer que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Tu entende? Ou a pessoa vai gostar muito ou a pessoa vai dizer, cara, não faz sentido. Eu aprendi muito essa questão aí contigo, o poder da autoria, né? A questão da identidade, né? Você tem que ser você mesmo. Eu me lembro da minha missão lá na Serra Meria, lá. E uma vez que tu chegou em mim e falou, poxa, Deixeira, tu precisa ser você mesmo, mas também tu precisa se envolver. Só que tomando cuidado, né? Não sei se foi bem isso. Eu me lembro da minha fotografia. Minha fotografia é essa, mas eu preciso entender também do cliente. Eu chamo isso de adaptar. É diferente. Adaptar. Não é mudar quem a gente é. A gente só se adapta. O camaleão, ele se adapta ao lugar que ele está pra conseguir sobreviver. Tu entende? Então assim, ele não deixa de ser o bicho dele, ele não deixa de comer o que ele come, ele não deixa de fazer o que ele gosta. Ele só se adapta pra sobreviver. Ou seja, eu também me adapto à forma de comunicar, de falar, sabe? Então assim, isso é importante. Fica ligado na história do camaleão, né? Não consigo, eu não consigo mudar a minha fotografia. Tipo assim, tem fotos contando histórias espontâneas e um cliente vem que quer fotos posadas. Eu não vou conseguir do nada fazer fotos posadas, entende? Porque não é a minha pegada. Então não é nesse tipo de adaptação. Isso pra mim é mudança de trabalho. Então a gente tem que se adaptar, mas continuar seguindo o nosso estilo, a nossa linguagem, a nossa autoria. Tá bom? Teixeninha, obrigado pela participação, maninho. Pena que caiu, mas estamos juntos. Espero que você ouça aí o restantinho, o final da minha resposta. Espero ter conseguido te ajudar. E cara, vai pra cima, mano. Fico feliz de te ver bombando aí a agenda. Agora é só ajustezinho, detalhinho, pra te cada dia mais converter mais novos clientes. E cada dia mais viver melhor de fotografia, que eu já sei que você tá vivendo. É muito louco. O Teixeira entrou lá atrás no Poder da Autoria, se eu não me engano, de número 3. E cara, tá colhendo seus resultados. E eu fico muito, muito, muito feliz, de verdade, de poder ajudar as pessoas dessa maneira. Isso é muito massa, isso é muito massa. Vamos pro próximo? Opa, e aí, meu, beleza? Fala aí, Oliveira, o que que manda? Bom, primeiramente quero te agradecer. Eu fiz o Poderoso três vezes. Você mudou minha fotografia hoje, igual você fala no símbolo dessa propaganda, que você com certeza será o melhor fotógrafo dessa região. A gente vai formar 36 casamentos no ano. Olha aí. É muito boa. A gente fazia 15 casamentos no ano, agora vem 36. Caralho! A gente tá indo pra quarta foto premiada, duas na Triarch, duas na Brice. Então, assim, tá dando tudo certo, graças a você, ao seu método. Só que eu tenho algumas dúvidas aqui, eu queria conversar com você. Vamos lá, que demais. Primeiro, deixa eu só te interromper nessa parada. Parabéns! Parabéns, Oliveira. O cara, de 15, de 15 pra 30 e... Não, 30 e alguma coisa você falou? É o dobro. É o dobro, né? É o dobro. É o dobro de trampo. Que massa. É o dobro de trabalho, é o dobro de possibilidades de atingir o dobro de pessoas, o dobro de indicações, o dobro de faturamento no bolso no final do ano. Que massa. Parabéns! E, obviamente, talvez eu consiga ter te ajudado pra caramba aí, mas parabéns a vocês que estão estudando e aplicando. Se não estudar, não aplicar, não resolve. Vamos lá, meu maninho, manda outra dúvida, vamos resolver e desconsplicar o que te resta. Vamos lá. A minha maior dúvida é o seguinte. Eu moro numa cidade que a fotografia, o pessoal ainda tá bem na média, tradicional, né? Aquela fotografia que a gente fala que é feijão com arroz, não deixa de ser bonita, mas é bem tradicional. Total. Eu tô tentando colocar esse estilo, essa pegada de conexão, de contar a história, igual aprendi com você, só que ainda por preço isso aqui tá sendo muito difícil. Eu mesmo sendo diferente, ainda há essa comparação de falar, plantital me cobra mais barato. E eu queria ver como você lida com isso nessa situação, tá? Vamos lá, muito boa pergunta e vou te dizer uma coisa. Oliver, sinta-se feliz por estar passando por esse momento. Esse momento é um momento que divide a nossa carreira, tá? Vai acontecer com todo mundo que melhorar o seu trabalho. Vai melhorar o seu trabalho, vai ter um monte de gente começando a chegar até a gente, é a hora da gente começar a subir o valor. E quando a gente sobe o valor, a gente fica com medo e a galera começa a negar. E aí a gente não sabe se a gente vai, se a gente volta, se a gente vai, se a gente volta. E é normal. É normal isso acontecer e é muito bom, tá? Primeiro, tu precisa de um tempo no mercado pra conseguir mostrar que isso é melhor. Outra coisa, tá? Tu precisa o quê? Tu precisa, com o tempo, ir mostrando isso com mais consistência. Que agora que tu começa a ter 30 e poucos casamentos no ano, tu vai começar a mostrar isso com consistência, as pessoas começam a entender que isso é comprado por várias outras pessoas também. Então, querendo ou não, a gente meio que tem um processo de manada. Não sei se você já ouviu isso. Nós, seres humanos, tendemos a andar com a manada. Então, quando a gente vê um monte de gente fazendo determinada coisa, a gente também passa a fazer aquilo. Um monte de gente gostar de alguma mesma coisa, a gente passa aos pouquinhos a também gostar daquilo, tá? Então, o que acontece? Quando tu começa a ter um monte de cliente, postar um monte de trabalho semanalmente no teu site, no teu Instagram, as pessoas que começam a te acompanhar percebem que, de fato, tá todo mundo querendo esse novo tipo de trabalho. Então, isso já ajuda um pouquinho, tá? Mas é tudo detalhinhos. O que está acontecendo? O que pode estar acontecendo? Eu não sei o quanto tu mudou de valor e quanto foi essa mudança. Tu sabe me dizer? Posso te falar que 30%. 30%. Tu mudou isso do dia para a noite? Não. Eu tenho três anos de fotografia. Eu vou começar a mudar o início desse ano. Tu está fazendo algo raro. E isso é legal. Não estou dizendo que não é possível, mas é difícil. Por quê? Porque pensa que o cliente do ano passado, ou de janeiro, que tu fotografou em janeiro, e ele te indica o teu trabalho para uma outra pessoa. Essa outra pessoa gostou. E aí ela vai dizer, junto com a indicação, o cara sempre fala quanto pagou. Porque a indicação sempre fala quanto paga. Aí ele vai falar, eu paguei X para o Oliver. E está muito massa. Você parará, parará, te recomendo. Massa. Beleza. Aí o que ele faz? Ele vai no Oliver. Só que daí está X mais 30%. Porra, 30% é bastante. Tá? Para para pensar se a gasolina subisse. A gasolina sobe sempre. Mas pensa uma água que você compra. E do dia para a noite, assim, em 5, 6 meses, 11 meses, subiu 30%. Poucas coisas que sobem assim. Então isso assusta. Porque eu já vivi por isso. Eu já passei por isso. Eu recomendo que tu não suba 30% de uma hora para outra. Que tu suba gradualmente. Devagarinho vai subindo, vai subindo. Mas claro que no começo a gente pode dar uns picos mais altos. O que eu fiz? Eu fiz um dia, eu fiz uma alteração aqui no nosso negócio de vídeo na época. Eu subi 33%. Exatamente 33%. Nós fechávamos, o que eu estava falando antes, nós fechávamos 90% dos contratos. Ou seja, de cada 10 pessoas que vinham aqui, 9 nós fechávamos. Depois que eu fiz essa mudança, eu atendi 4 clientes seguidos e a gente não fechou. E a minha mãe e meu pai diziam, tu é louco, piada de merda? Tu é louco? Tu é louco? Porque 33% não existe. Ninguém sobe esse valor. Está muito caro. Robson, bota os pezinhos no chão. Bota os pezinhos no chão. Porque não sei o quê. E o pai e a mãe me fuzilaram naquelas semanas. E eu olhava para eles e falava, cara, meu trabalho vale, nossa agenda está lotada, não faz sentido eu ficar trabalhando para o resto da minha vida do jeito que eu estou trabalhando alucinadamente para ganhar tão pouco. Eu vou subir ou eu vou fazer outra coisa. Vou achar outra coisa para trabalhar que me dê mais grana. E olha só que louco. Só que isso não foi tão simples. Eu demorei um tempo até que eu entendi que ou eu vendia por esse valor ou eu largava a fotografia. Ou seja, as primeiras reuniões que eu fiz, eu fiz com medo. E eu vou te dizer, é meio animal esse instinto. Eu acredito que a gente é muito mais, assim, a gente é muito mais animal do que a gente acredita que é. Eu acho que a gente cheira. Eu acho que a gente sente. sabe, o cachorro, o cachorro, ele sente, ele cheira se o outro está com medo ou não está. Sabe, se o humano está com medo dele ou não está. Eu não sei se isso é real, mas na minha cabeça meio que ele cheira, ele sente que o humano tem medo dele ou não. E eu acho que a gente, quando está atendendo um cliente, a gente fede, a gente cheira, a gente passa para a pessoa se a gente está confiante ou não. E eu vou te dizer, quando a gente faz uma mudança de valor grande, a nossa confiança normalmente é abalada. Por quê? O que acontece? Tu coloca, porque tu acredita, mas tu fica com medo. Você está entendendo? Tu fica com medo. Tu fica lá embaixo, será que eu não exagerei? Será que não foi demais? E enquanto tu está com essa dúvida na cabeça, velho, as pessoas sentem. Então tem que cuidar. Agora continua que eu tenho mais umas coisas para te falar. Tá, é na verdade assim, quando eu estava com o D3, eu estava abaixo do mercado da região. Beleza. Faz exatamente o que eu te falei. Vai subindo de 10% em 10%. Sobe 10%. Sabe? Monta teu pacote e sobe 10%. Espera alguns meses e sobe mais um pouco. Só que o que acontece? Toma cuidado com a tua confiança. Isso é o que mais faz vender ou não vender. Fica de olho nisso. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quantos casamentos você quer fazer ano que vem? Eu quero diminuir. Eu acho que eu estou trabalhando muito, cantando muito, estendendo muita noite. Então eu queria que eu venha para a vida. Tá, vamos lá. Tu tem 3 anos de fotografia, né? 3 anos de fotografia. Tá, beleza. Vamos lá. Dois conselhos do Kunz aqui para ti. Primeiro, eu sei que você está trabalhando bastante, não duvido disso, mas eu vou te dizer uma coisa. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. Tem filho? Não, caralho. Tá, beleza. Mano, não é a hora de reduzir. É a hora de trabalhar para caralho. Na minha opinião. Tá? Eu cheguei a fazer 69. Tá? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Era diferente. Era em outras épocas. Mas eu cheguei a fazer 69. Então eu ia te dizer o seguinte. Não reduz. Sabe por quê? Tu pode melhorar muito a tua fotografia. E tu vai melhorar muito a tua fotografia estudando, mas vai melhorar muito a tua fotografia treinando. Ou seja, trabalhando muito. Então reduz um pouco, mas não reduz para 20 não. 20 é perigoso. 20 é um número que muitas pessoas procuram. Mas eu vou te dizer, 20 é um número perigoso para quem ainda não tem uma carreira consolidada. Por quê? Porque tem pouca gente, vai atender pouca gente? Só são 20 nós. Então só são 20 potenciais clientes que vão te indicar. Antes eram 30 e poucos potenciais clientes que vão te indicar. Então tudo reduz. E para quando tudo reduz, a tua fotografia tem que estar muito mais forte. Então assim, eu não te aconselharia a baixar para tanto não. Mas o que eu te aconselho? Pode baixar um pouco. E como é que tu vai baixar? Subindo o preço. Tu nunca vai baixar o número de clientes dizendo que tu não vai atender. Tu vai sempre subir um pouco mais o preço. Então, cara, é hora de subir o preço. Segundo, segundo, aumenta o preço nas tuas datas mais nobres. Você tem 3 anos de fotografia, eu acho que você já consegue entender, se você olhar para a tua agenda, qual é o período de alta e qual é o período de baixo. tem, beleza. Período de alta cobra mais caro. Período de baixo cobra mais barato. Não existe. Não existe praticamente nada no mercado de serviço que cobre o mesmo valor o ano todo. Porque tu não é produto, tu é serviço. Logo, quem faz o preço do serviço é oferta e procura. Logo, tem muita gente procurando em outubro, novembro, dezembro, dezembro, ao valor é outro. Então, assim, de forma resumida, primeiro semestre, um valor. Segundo semestre, valor mais alto. Tá? divide por semestre que vai dar bom, tá? Só toma cuidado que não pega o semestre perfeito. Tipo assim, eu não sei como é que é na tua região, mas aqui, junho, julho e agosto é fraco. Eu imagino que para ti também é fraco. Então, assim, é muito relativo isso. Não é só sobre região, é sobre estilo de fotografia. É, por exemplo, quem faz formatura tem alta temporada, julho e agosto. Quem faz casamento, outro. Então, assim, por isso que eu digo, a sua alta temporada. Então, assim, a sua alta temporada coloca um valor acima. Então, ali vale muito a pena porque senão você está lotado ali e depois você tem que ficar negando. Baixa a temporada, deixa o teu... Talvez, assim, meu conselho, sobe bastantinho, talvez 10, 20, não sei, na alta temporada e na baixa temporada segura um pouco o teu valor aí. Para ter o quê? Para ter a garantia de você estar tranquilo, mas também aos pouquinhos cobrando mais caro. Então, o que acontece? Isso vai te ajudar bastante. Eu tenho mais duas perguntas se tiver tempo, beleza. Se não tiver... Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha outra pergunta é o seguinte. Depois de dominar, não quer dizer que eu dominei, então eu estou estudando cada vez mais a direção. o que você aconselhar a continuar melhorando? Eu estou vendo a galera que eu sou todo o nome mudando para aquela direção criativa, saindo da zona de conforto, usar um pouco mais de ação na direção. O que você está fazendo dessa nova mudança que você está acompanhando e você concorda com isso? Você acha que somar uma direção boa igual a tua e fazer algo diferente trabalhando apenas ou só a direção que dá para ir durante o momento? Cara, eu não acho que é novo, não. Isso aí é... Sempre aconteceu. Talvez é novo para ti e aí no teu mundo. Eu já fiz muito isso. Hoje eu volto muito mais para a base, para uma fotografia mais... Hoje o meu momento é esse. Mais de boa, mais calmo, fotos mais tranquilas. Mas já foram muito loucas as minhas fotos. Então eu acho que não é novo, não. Talvez seja novo para você. E eu acho que se é novo para você... Eu acho que assim... Eu acho que você tem que arriscar. Você está começando na fotografia. O que tu tem que mais é que fazer é experimentar. Ou seja, o meu intuito no poder da autoria é fazer vocês criarem a sua autoria. Ou seja, o seu estilo de fotografia para então conseguir tornar isso desejado aí na tua região. Então o que acontece? Você tem que experimentar. Se você fizer só o que o Kunz faz, tu não está criando a tua autoria. Tu está criando uma... Tu está se tornando uma cópia do Kunz. Agora, se você pegar as técnicas do Kunz e começar a aplicar na tua fotografia, no teu estilo, no teu jeito, experimentando outros tipos de fotografia, bingo! É aí que a gente começa a conquistar a autoria. Eu estou nessa etapa. Eu estou nessa etapa de absorver bastante o seu conteúdo. Eu estou buscando a minha própria fotografia dentro da base do que eu aprendi. Eu estou nessa etapa. Perfeito. E outra pergunta vai tomar muito o seu tempo. é muito isso. Chegou uma hora e a gente trava e fala pô, minha fotografia não está legal, não estou buscando. Eu abro o Instagram direto e eu olho foto em foto e falo cara, pô, está faltando. Não é isso. Aí o YouTube dá um bloqueio mental dá uma coisa assim. Cara, outra coisa comum. Você está passando pelo processo de quem está evoluindo. Olha, é muito comum. E eu vou te dizer uma coisa. Bagagem visual. Aumenta a tua bagagem visual e para de olhar para as tuas fotos. as tuas fotos que tu já fotografou o teu Instagram é passado, maninha. É passado. Não importa se foi ontem. É passado. Essas fotos você não tem que mais olhar para ver se elas estão boas ou não. Ou você vai conseguir mudar ela. Não vai. Não vai conseguir. Você tem que olhar para o seu futuro não para o seu passado. Então assim, é abrir a bagagem visual para ver outras coisas e não só fotografia. é ver outras artes é ver outras pegadas é poder talvez quem sabe poder viajar talvez quem sabe poder fazer pequenas coisas andar em um bairro que tu não andou ver outras culturas entender outras linguagens isso é muito massa para de olhar a fotografia de ensaio para de olhar a fotografia de casamento de todo mundo do Brasil olha dos gringos e mais do que isso para de olhar isso vai olhar a fotografia de rua vai olhar a fotografia de guerra vai olhar a fotografia de paisagem vai olhar a fotografia de arquitetura vai olhar não sei mas vai olhar outros tipos de fotografia para você ter outras referências tá? agora olha só outra coisa não se apega apenas na criatividade não se apega apenas na criatividade porque eu já vivi isso e quando eu descobri que não existia só a criatividade mas existia a percepção também minha cabeça fez um boom gigante por quê? porque eu parei de apenas tentar criar novas coisas e comecei a perceber novas coisas então perceber os momentos perceber os toques eu comecei a treinar muito o meu olhar para com as pessoas então assim os teus tiques onde tu olha como tu te movimenta como ela segura a mão dele como ele pega ela isso velho traz uma força muito grande para a nossa fotografia sabe? e aí o que acontece a gente para de só olhar o clássico um de frente para o outro um bota a mão aqui um bota a mão ali isso funciona no começo mas chega num momento na nossa fotografia que a gente tem que começar a consumir outras coisas e eu vou te dizer se tu tá num momento criativo usa a criatividade não tá num momento criativo usa a percepção se gruda em perceber mais as pessoas e o que tá acontecendo a percepção no meu ponto de vista é o que mais mudou a minha fotografia é o que mais evoluiu a minha fotografia e é o que mais deu a autoria para a minha fotografia não é a criatividade e sim a percepção essa é a sacada porque eu vou te dizer eu vou te dizer isso talvez pode não ser a foto mais foda para os outros fotógrafos pode ser não ser uma foto mais foda do teu portfólio mas pra essa noiva vai ser a foto mais foda para ela e eu vou te dizer se tu focar em dar as fotos mais fodas para os teus clientes só isso vira o jogo não é só isso que a gente tem que fazer mas isso vira o jogo porque nada nenhum cliente chega mais pronto para a gente ou seja para comprar o nosso serviço para contratar a gente do que uma noiva com uma indicação de uma amiga que ela confia nada 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 é mais valioso do que uma indicação de uma amiga que já casou sacou? então assim a pessoa experimentou e quando a pessoa diz assim fulaninha seguinte no meu casamento o que eu mais indico e o que eu mais curti foi o Robson e a equipe dele a gente ouviu muito isso num casamento que eu fiz agora no Paraná e várias vezes eles nos falaram isso lá no domingo a gente fez o casamento chegou na sexta fizemos o casamento no sábado fomos embora no domingo comemos um costelão lá com eles e eles falaram várias vezes isso e foi muito massa porque eu pensei assim cara que da hora quando alguém perguntar o que indica do casamento a primeira coisa que ela vai falar é o nosso nome olha que massa então assim não é indicação de um cerimonial que pode estar ganhando uns pila ou de alguém que admira o trabalho não é de quem experimentou é a mesma coisa tu agora falando de curso sacou não é eu falando que o meu curso é bom não é eu falando que o poder da autoria é foda é tu que experimentou aplicou e está dando resultado então assim eu falar não tem nem perto da força que é tu falar para alguém porque as pessoas vão acreditar muito mais em quem tem resultado do que quem diz que dá resultado é ou não é então assim com casamento é a mesma coisa então assim no momento que a gente surpreende as nossas noivas os nossos noivos as pessoas que a gente está fotografando cara vira o jogo vira o jogo hoje eu consigo perceber hoje eles entram no escritório e nem querem saber da minha fotografia eles já sabem como funciona já ainda falam olha eu já quero fechar eu vejo que você mostra que as pessoas funcionam de verdade é simples eu adoro falar assim é simples não tem muita aquela coisa que a gente é de verdade então hoje já entram pensando e já sabem o que estão fazendo que foda mano na moral na moral dá para ver o brilho do teu olho a alegria de falar disso é muito 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 massa mesmo e velho uma palavra para isso isso é se tornar desejado e eu vou te dizer uma coisa cara quem diz que se tornar desejado não é massa é porque nunca experimentou essa parada e desejado não é não é não é não é ser egoísta é cara é entender que o que a gente faz para o mundo as pessoas estão gostando do que a gente faz para o mundo sabe é a mesma coisa que o cara que deseja uma água está no deserto e deseja uma água e tu aparece com uma água para o cara tu vai ser o cara mais desejado do universo então assim não é sabe não é ser o melhor do mundo mas é fazer alguma coisa para o mundo e para as pessoas dos quais elas olham e digam uou isso é legal eu desejo isso e muito obrigado Oliver por me entregar isso então isso é massa demais parabéns por estar conseguindo isso que massa que você está fazendo isso porque nós temos um problema vai surgir um problema grande no mercado que é a galera reclamando que está difícil é a galera reclamando que a concorrência está foda e eu vou te dizer uma coisa eu estou ajudando uma galera e estou fudendo outra por quê? porque eu estou ajudando uma galera a melhorar e estou fudendo aqueles que não vão melhorar porque essa galera que está melhorando vai incomodar porque se meu se está difícil agora imagina aqui um ano que vai ter mais um caminhão de Oliver voando aí sabe então assim olha que massa olha a Evelyn a Evelyn a Evelyn agora terça-feira vai lá concorrer a Lente de O cara em três ela está participando de três indicações sacou? porra mel entendeu? então assim daqui a pouco daqui um ou dois anos é tu daqui a pouco um ou dois anos é o fulano é o ciclano é o terceiro então assim olha que massa a gente está começando a construir um time foda e eu torço muito por ti aí arrebento foi um prazer conhecer vocês aí em Minas e cara que continuem arrebentando dessa maneira e que isso seja somente o começo de uma transformação foda que a fotografia pode trazer pra vocês e não esquece não reduz o número de trabalho agora mano é a hora de tu voar e não é a hora de desacelerar não daqui um tempo tu desacelera mas velho quando tu está embalando ainda ah mas eu dobrei o valor eu dobrei o número de casamento fez um monte de coisa legal cara dá pra fazer mais dá pra fazer ainda muito mais então assim não para de acelerar continua treinando arrebentando na fotografia volta pra casa todo dia pensando e aí eu fiz o melhor eu fiz a minha melhor fotografia hoje se sim massa se não cara volta no outro trampo e arrebenta a boca do balão eu acho que quando a gente está bem todo o resto anda junto então eu acho que o mundo começa o mundo sempre foi assim de dentro pra fora e não de fora pra dentro não é o que as pessoas não dão o que a gente ganha mas é assim o que a gente dá pras pessoas e dá a fotografia massa faz com que a gente se sinta bem e quando a gente se sente bem as coisas acontecem muito massa prazerzão falar contigo valeu maninho tamo junto obrigado que foda hein véi que foda apertei no botão errado até fiquei todo bobo e apertei até no botão errado que louco mano que foda olha como é louco ver pessoas conquistando o seu espaço conquistando a sua fotografia conquistando cara é massa é massa eu fico emocionado até dar um arrepio por dentro assim pensar que a gente pode e consegue fazer a diferença na vida das pessoas e essas pessoas estão fazendo a diferença na vida de outras dezenas que são centenas de outras pessoas isso é muito massa e por isso que eu comecei a ensinar lá em 2011 porque lá eu vi que eu tava conseguindo fazer a diferença nas pessoas na minha fotografia quem eu fotografava mas depois de um tempo eu comecei a entender que além disso eu podia fazer a diferença na vida de outros fotógrafos e esses outros fotógrafos fazerem a diferença na vida de outras dezenas e centenas de clientes deles ou seja eu consegui impactar muito mais o meu resultado que massa vamos fazer mais uma rapidão nós temos poucos minutos vamos fazer mais uma aqui porque deu pau aqui no Instagram então vamos lá peguei o primeiro aqui Arionazevedo vamos ver qual é que é e aí tudo bem? massa e aí como é que é teu nome mesmo? Arion agora sim você fala da onde velho? sou de Porécatu, Paraná massa e aí o que eu posso te ajudar irmão? cara pode sim eu tô com uma dúvida muito grande no seguinte cara já faz mais ou menos uns uns 4 ou 5 anos que eu tenho trabalhando com fotografia a primeira dúvida cara que eu tenho em relação a mudança de preço sabe porque assim eu tive essa mudança de preço faz uns uns 20 dias o pessoal veio atrás foi uma mudança sim cara eu não é dizer eu dava o meu pacote mais top aí eu cobrava 2.400 reais e hoje esse mesmo pacote eu subito 3.200 reais porque conforme a maré tava subindo o pessoal procurou e tal mas a minha maior dúvida se fiz o correto de ter aumentado esses preços nossa porcentagem grande ou então se você acharia melhor desse pacotinho menor como chamar isso entendeu tá vamos lá tu tem quantos pacotes eu tenho 3 pacotes tá tu aumentou todos eles ou só o maior todos todos eles tá cara eu acho que é importante ter um um pacote menor um chamarisco sim mas ele não pode ser uma diferença tão grande se a galera tá respondendo se a galera tá fechando não faz sentido você voltar atrás não faz sentido tá o que que eu acho que tem que definir o teu preço é a tua agenda então assim quantos ó vamos lá quantos casamentos você tá fazendo hoje quantos casamentos você quer fazer você tá entendendo é isso que você tem que entender então assim se tá com pouca agenda tu vai ter que fazer tipo assim tá faltando cliente na minha agenda tem duas formas ou você baixa o valor que eu não aconselho muito né porque afinal de contas depois a conta vem ou você melhora absurdamente a tua fotografia que eu acho que é o mais fácil hoje em dia com tanto conteúdo massa que a gente tem na internet é muito fácil essa parada tá então o que acontece duas coisas se a tua agenda tá legal tá massa tá o número de casamentos e de eventos que você tá querendo fazer maninho beleza mantenha o mesmo valor não Robson tô com muito cliente tô precisando até reduzir mano aumenta o valor assim basicamente é isso que você tem que entender agora como eu tava falando com o Oliver há pouco o ideal é que você vá subindo gradualmente os valores a não ser que você faça algo como o Oliver por exemplo o Oliver veio entrou no poder da autoria mudou seu trabalho muito rápido ou seja ele evoluiu muito rápido ele tava aqui e do nada ele pum lá em cima e aí sim uma mudança maior de valor é possível agora se a tua evolução vem vindo constante ou a evolução do seu preço também tem que vir mais ou menos constante agora pum melhorou sua fotografia pum melhora seu trabalho desculpa melhora seu valor porque querendo ou não o valor tá relacionado com o que a gente entrega pros clientes a nossa entrega ou seja não é nossa entrega se ela é bonita ou se ela é feia não nossa entrega quer dizer o resultado das nossas fotos as nossas fotos quando o cliente pega ele olha e paga pau no sentido de caralho tu é foda tu é incrível e irado demais e tá louco indicar pra todo mundo ou é tipo assim ah legal foi bacana muito bem parabéns muito bom o trabalho tu tá entendendo isso faz toda a diferença cara quem faz tá pega essa quem faz o seu valor é a sua agenda velha e boa oferta versus procura tá isso é isso é lei do mercado agora vamos lá toma cuidado pras pessoas não te elogiarem só é importante mas toma cuidado pra elas não te elogiarem só por você ter sido legal sabe legal bacana atendeu bem isso é importante não tô dizendo que não é importante mas não esqueça que você é um fotógrafo o que que um fotógrafo precisa ser elogiado pelas suas fotografias tá atendimento precisa precisa é que é que nem um pedreiro vou dar um exemplo pedreiro porque a gente tá em obra sabe o pedreiro me tratar bem me atender bem me responder sabe fazer tudo isso é importantíssimo pra ele eu fico muito feliz quando eu tenho um pedreiro que faz tudo isso bem feito mas no final das contas se ele fizer tudo isso bem feito e a parede da minha casa tiver torta ou tiver infiltração ou tiver alguma coisa errada não vai resolver sabe quando eu tiver o meu filho dentro da minha casa e e e e aparecer uma goteira no meio do negócio ali na cabeça do meu filho e a Diana diz assim caralho olha só tá chovendo aqui dentro de casa esse pedreiro não sei o que e eu falo assim mas ele era legal amor ele trouxe uma água pra nós ele sabe ele respondia o whatsapp ele não resolve tu entende a Diana vai querer matar ele então assim as coisas tem que estar andando juntos então assim primeira coisa que as pessoas tem que te alojar é pelo teu resultado do teu trabalho literalmente do teu trabalho depois além disso além de ter um trabalho massa o Aaron ainda puta entendeu nós vem pra caramba super atencioso ele tá ali presente com a gente ele sabe aí velho aí a gente tá falando de formar quando a gente consegue fazer essas coisas juntos a gente tá falando de formar uma carreira de sucesso de verdade entendeu então assim isso é um cuidado só toma cuidado eu não tô dizendo que você tá fazendo isso pelo amor de Deus tá eu só tô dizendo toma cuidado pra que porque assim eu vejo muita gente às vezes hoje em dia meio que mudando a ordem das coisas tu entende mudando a ordem das coisas e a gente não pode esquecer que não pode mudar a ordem das coisas primeiro uma coisa depois outra coisa sabe e agora na hora de atender o cliente na hora do orçamento aí você não tá fotografando ali você tá tratando com ele então tudo aquilo que você falou antes tem que estar na hora de fotografar o que importa são as fotos sabe o restante tem outras pessoas cuidando também então fica de olho nisso que isso se tu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo vai ser muito massa vamos vamos lá cara eu fiz tudo que tu possa imaginar tudo 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 eu sempre dou exemplo o mais clássico que eu fiz foi briga de vizinho tipo assim não briga de vizinho no soco de tipo assim o cara tem um terreno até aqui e o outro diz que o terreno é até aqui e aí você tem que ir lá fotografar o terreno ou um te chama cidade pequena só tem um fotógrafo então ele te chama pra fotografar que o terreno dele tá certo aí o outro te chama outro dia pra fotografar que o terreno dele tá certo e você tem que mostrar que os dois terrenos tão certos os dois terrenos não tem como tá certo ou seja tu tá sempre fodido porque um deles vai perder e aí tu é porque tu não fez a foto direito tudo que você possa imaginar e não tem problema não eu acho que ali eu treinei ali eu aprendi ali eu entendi o que eu queria fotografar o que eu não queria fotografar e eu não fui deixando de fazer alguma coisa eu fui fazendo mais algumas coisas e isso não entra na cabeça das pessoas as pessoas dizem ah eu tenho que deixar de fazer batizado cara não é deixar de fazer batizado é começar a fazer tanto outras coisas que tu não tenha mais agenda pra fazer batizado tu entende? por exemplo ah o batizado é no sábado começou a atender o aniversário vamos lá aniversário infantil agora quase tudo no sábado eu não posso mais atender aniversário infantil porque eu tenho um casamento você tá entendendo? então eu não tô deixando de atender por exemplo hoje mesmo sem mentira deixa eu abrir aqui onde é que foi? ah não foi no instagram hoje de manhã eu respondi um orçamento de aniversário infantil de um ano eu não lembro a última vez que eu fotografei isso eu não lembro a última vez que eu mandei um orçamento pro aniversário infantil de um ano não tem nada de errado com isso pelo amor de Deus o que eu tô dizendo? me pediram hoje eu já mandei por que que eu mandei? mas Robson você faz aniversário infantil mano eu sou fotógrafo de pessoas se eu fotografar casamento 15 anos formatura aniversário infantil eu vou lá e vou arrebentar a boca do balão porque eu sei fazer essa parada o que que vai mudar? vai mudar que o preço do meu aniversário infantil não vai ser baseado nos outros aniversários infantis da região meu valor é é num sábado de tarde onde eu não vou conseguir atingir aceitar um casamento então meu valor vai ser muito parecido com o do casamento aí tu vai dizer mas Robson aí não vai fechar tudo bem se não fechar tá tudo bem mas se fechar tá tudo ótimo tu entende o que eu tô dizendo? se não fechar ali vai fechar um casamento porque eu conheço a minha agenda tu entende? eu conheço a minha agenda então assim eu não acho que é um problema tá? eu só acho que a gente não tem que deixar de fazer a gente tem que começar a fazer outras coisas nas quais faz com que a gente não precise mais fazer algumas coisas que a gente não quer mais tanto agora outra coisa que você falou que é importante tem desde newborn até ensaio sensual aí pode ser um pequeno problema né? porque o que acontece? aí é muito fácil de tudo é assim é um pouco demais por quê? porque o Robson por exemplo aqui o estúdio criativa fotos e filmagens criativa que é o estúdio dos meus pais que é esse ambiente aqui dentro tem a marca Robson Kunz aqui dentro tem a marca Robson Kunz desculpa Robson Kunz Fotografia tem a marca Robson Kunz Workshops tem a marca Erichles Kunz e tem a marca criativa então são praticamente três empresas diferentes aí né? então o que acontece? aqui dentro a gente ainda faz foto de sei lá a gente tá na cidade pequena primeira comunhão confirmação quem faz isso? meu irmão meu pai vai lá e faz sabe? meu irmão vai lá e faz por quê? se a gente tá com a agenda liberada e os valores que a gente cobra pra isso fecha por que que não fazer? agora eu não vou publicar isso no meu Instagram tu entende? eu não vou divulgar isso como um trabalho incrível meu não é um trabalho bem feito bonito clássico vai lá surpreende as pessoas entrega um trabalho bonito e tá tudo bem então assim a gente continua fazendo e o Robson faz um muito tempo que eu não faço por quê? porque eu tenho meu irmão mais novo pô ele tem que treinar pra caralho eu fotografei 13 anos ele tem que fotografar um ano e meio dois ele tem muita coisa pra fotografar que ele tem que fotografar pra aprender sabe? esses dias ele falou assim ah não sei o que eu falei cara cala a boca e fotografa vai lá tu vai aprender pra caralho sabe? quantas vezes eu já fiz isso? essa semana ele falou alguma coisa que ele tinha que fazer eu falei cara eu cansei de fazer isso aí meu vai lá e faz isso é escola pra ti tu entende? vai lá e faz isso é bom pra ti você vai aprender você vai se tornar um fotógrafo melhor paro fazendo isso agora não vai publicar isso no teu instagram tu entende? então assim isso não então assim só publica aquilo que você quer vender só publica aquilo que você quer fazer então assim se você olhar no meu trabalho ali vai ter ensaios de família ensaios de casal e principalmente casamento que é o que eu mais faço então é o que eu quero fazer também agora se aparecer alguém de um aninho pra fazer eu vou fazer vou cobrar o valor que é o meu valor e vou lá fazer e se eu fizer eu vou postar esse trabalho também porque eu sei que vou fazer umas fotos diferentes da maioria por quê? porque eu tenho autoria porque eu tenho minha linguagem porque eu tenho meu estilo e eu vou lá e vou botar o meu estilo dentro da festinha de aniversário por exemplo pessoal beleza valeu agradeço mesmo Deus abençoe sua vida aí continua ajudar a gente porque é tudo bom valeu tamo junto Maninho abraço muito bem uma vez consplicando pesada foda doida muito massa assunto massa alunos e um conteúdo denso espero que você tenha curtido se sim deixa teu like aqui deixa o teu comentário aqui comenta aí o que você tá achando se você tá gostando e se não for pedir demais se inscreve no canal e manda o link desse vídeo pra um amigo teu bora se ajudar bora ajudar o mercado eu vou te dizer o mercado tá competitivo o mercado tá diferente o mercado mudou e vai mudar cada vez mais e eu faço parte e quero te ajudar a ser um cara que tá mudando junto com esse mercado e que não vai ficar pra trás tá bom espero que você tenha curtido deixa teu like valeu te espero na próxima Desconsplicando Tchau 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 Tchau